É isso aí, boa tarde Elton, boa tarde para você acompanhando o programa SBT Noticidade. O mês de junho já está terminando, mas ainda tem muita festa junina para o pessoal participar. A exemplo disso é a festa junina da Uni, que vai acontecer nesse sábado, dia 27. Para falar sobre o assunto está ao meu lado aqui a Thalita, que é aluna do curso do primeiro período de jornalismo e uma das organizadoras do evento. Thalita, muita festa junina acontecendo na cidade, mas vai ter festa junina aqui na Uni. Conta para a gente como vai ser. Boa tarde, Kenia, boa tarde ao pessoal de casa. Então, é isso mesmo. A Uni está vindo agora com a festa junina, que há tempos não acontecia, e está sendo organizada pelo Diretório Mundo Acadêmico. E assim, é uma festa que vai ter bastante coisa legal, bastante entretenimento, comidas típicas, a dança, a quadrilha vai se apresentar. E vai acontecer amanhã às 7 horas. E é isso. Faltou só uma coisa, onde vai ser? Vai ser aqui mesmo? Vai ser num lugar mais distante? Onde vai ser, Thalita? Vai ser aqui na frente da Unir mesmo, a gente vai estar organizando tudo aqui certinho, vai ter barraca de comida típica, bastante... vai ter quentão também, né? Aproveitar que a noite está friozinho, né? Vai ter quentão para esquentar todo mundo, vai ser bem legal. Eu já estou sabendo que o pessoal, os acadêmicos, está todo mundo animado, ensaiando uma quadrilha que promete que vai ser muito bacana. Conta para a gente sobre isso. Então, a nossa quadrilha está sendo bem diferenciada, vai ser ótima. Vamos deixar a surpresa, vocês têm que vir ver. Vai valer a pena vir conferir a Festa Junina da Unir. Acontece nesse sábado, dia 27, a partir das 19 horas, aqui mesmo em frente ao campus aqui de Vilhena. O pessoal de casa mais do que convidada, né, Thalita? Com certeza, a família inteira. É uma festa para a família que você pode participar. As imagens do Rincol Martins, Kenia Dalila, para o jornalismo da TV Alamanda.